E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de veículos para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o pacote que eu dei o nome a ele de veículos exóticos Exotic Cars, que você pode estar adicionando diretamente ao mod Loader Que é o mod Loader, aqui ó, Exotic Cars by Oliveira Eu montei esse pacote aqui já faz algum tempo E agora que eu finalizei, eu vou compartilhar logo com vocês aí Que vocês pedem demais, né, pacote de veículos assim, neste estilo É, tem mais de 200 veículos aqui, se eu não estiver enganado 217, eu não lembro Desses 217, pode ter uma meia dúzia ou até 10 veículos que não é funcionais O resto, os 200 e cacetada, quase todos os veículos vão ser funcionais Quando eu falo funcional, vai funcionar seta, volante girando, velocímetro, tudo Os veículos functions, né, steering, dashboard e tudo mais Vai ter tudo funcional que o pessoal hoje em dia já conhece, tá Então eu vou tentar demonstrar rapidamente porque é muita coisa Até as motos, tá, ó, vou demonstrando aqui, ó Essas motos, todos os veículos são em alta qualidade de definição Vocês veem, meus vídeos aí, eu sempre estou utilizando esses veículos Todos em alta definição E as motos também são funcionais, como eu disse, né Tem a opção de se ligar setas aqui, ó Piscaleta, seta para o lado esquerdo Aqui na traseira, ó, também, ó Seta para o lado direito, ó Que é a tecla Z, X e C Shift que desativa, né, luz de ré Se a moto tiver luz de ré vai acender Se não tiver fica sem E por aí vai Então, todo, a maioria das motos é tudo do mesmo autor Tá, é de um autor que eu recebi aqui, ó Deixa eu ver se é o nome dele Não, aqui é o nome da moto Mas vai estar aí Todos os veículos com todos os créditos Tem até os links do site onde eu fazia download, aí De todos os lugares, vai estar tudo organizado dentro das pastas, tá Bicicletas também vai estar 100% não Vai estar 99% aí Vai estar totalmente editado Com todos os veículos em alta definição Olha essa bike aqui, ó Tem até os faroletes Tá Essas coisas assim, bem trabalhadas Você vê que o quadro é bem trabalhado, ó Você vê até o fiozinho do cabo de aço Você vê de tão perfeito que tá o trabalho feito na bicicleta Então todos os veículos vai ser assim, ó Desde as bicicletas até os veículos aí E a maioria são todos esportivos Então eu vou passando aqui Vocês vão vendo, ó A BMX também, ó Não é coisa simplesinha que você vê por aí, não, tá É que eu tô aqui na areia A roda tá afundada No chão Mas quando eu vou pra algum lugar aqui na rua, ó No lugar plano Ela se ajeita Que eu tava na areia, ó Tava afundada, ó Mas, ó Tá todos os veículos Eu corrigi a altura das rodas de todos Das motos, bicicletas, caminhão, tudo A fumaça dos escapamentos saindo corretamente De um ou de dois Buracos E por aí vai, ó A estrutura 3D da bicicleta Que você vê os cabos de aço Os fios, os canduíte A roda, o aro Freio O freio de... Freio a disco, ó Né? Tudo muito perfeito, né? Então Até o amortecedorzinho, ó Então todos os veículos Vai ser assim, ó Tá? Todos os veículos que eu pude encontrar Que era funcional Eu coloquei aqui Como eu disse Vai ter um ou outro aí Que não é funcional Mas A maioria Todos são funcionais, né? Olha O pisca-alerta Funcionando E por aí vai Tá? Tem a freeway A 900 Eu vou passando aqui Porque senão vai render muito aqui, ó HPV, ó Até 500 aqui, ó Tá? Pisca-alerta Funcional Tudo aí Qual que é? Da Usina Tem umas Eu não sei qual que é as teclas aqui Que eu não lembro Que acende o farol e tudo mais, tá? Já vai vir com O Cleo mod de O O Cleo mod de De ativar essas funções, tá? Próprio para este pacote Tá? Não precisa atualizar Se vocês atualizar Os Cleo mod de funções, ó Eu vou falando e vou passando Pode ser que acabe Travando o jogo de vocês Porque tem alguns veículos aqui Que alguns autores Modificaram com base Nas versões Antigas Dos Mods de dashboard, né? E E aqui tem Eu tô passando aqui, ó Pra mostrar esse cachorrinho aqui Que eu achei muito engraçadinho, ó Olha só Ele O Sidney Anda com o cachorro Eu achei muito legal isso aqui, ó Tá? Tá vendo que tá bem adaptado aqui no quad? Eu achei bem legal Coloquei aí pra vocês Isso aqui, ó Tá? A Sanchez Top também, ó A melhor Sanchez Que eu consegui Encontrar aqui Eu adicionei Porque motos Sanchez É tudo De trilha Aquela simplesinha Aquelas motinhas velhas De trilha, né? A Fire Aqui também, né? Toda funcional Com pisca alerta E tudo mais, ó Tudo funcional Tá? E os carros Todos Top, ó O Admiral Aqui, ó Fazer estrutura 3D Tudo Fudidona mesmo Pesa um pouquinho O pacote, né? Mas hoje em dia Já vai vir Incluso aí O O O Mod Ola Que vai tá aí Incluso aí Pra ajudar vocês A carregar Então você não vai precisar Fazer nada Só fazer o download E jogar dentro Do mod Loader Tá? Ó Seta funcional Volante Funcionando Deixa eu ver Se esse painel Painel ali, ó Deixa eu desativar A bosta aqui Do Montion Blue Que fica tremendo A tela aqui, ó Então, ó Todos os carros Vai ser padrão É esse Eu vou demonstrar Só esse aqui Os outros Vocês vejam aí Cadê? O painel do bicho Aqui, ó A estrutura 3D do veículo No interior, né? Então, ó O rolante Funcionando Velocímetro É Marcador de combustível De barômetro Metrômetro Lá Voltagem Tudo que tiver Vai tá funcionando Aí Não autoalize Se você já tiver Este mod aí De painel De ativar painel E tudo mais Removam Tá? Utilize só o que Vinha aqui, ó Olha esse 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 aqui Top, ó Funcional, ó Esse aqui é novo Acabou de ser lançado Aí lá no GTA Inside Nome do autor Tá tudo Dentro da pasta Separadinho Tá? Olha só Que perfeição, ó Carbono Das rodas Pinça De freio Funcionando Tudo perfeitamente, ó Tá? Só carro Top Tá? Vamos passar mais rapidamente Pra não ficar rendendo Coloquei umas ambulâncias De ótima qualidade Que eu encontrei Não são funcionais Esses veículos aí De transporte público Mas o que deu Deu No bagageiro Aqui O bagagem Que ninguém nunca anda Coloquei um veículo Pra vocês poderem andar A Lamborghini Que Pack de veículos exóticos Tem que ter uma Lamborghini Ela é funcional Mas É que aqui Não tá dando pra chegar Por causa da luz do dia Mas ela é Olha Dá pra ver Que tá piscando ali A seta, ó É tudo funcional Consegui colocar No lugar do bagagem O bandito Aqui eu coloquei Essa Ferrari Aqui top Também, ó Tá? Tá? Freio Ré Tá vendo? Freio Acelera Piscas Olha que lindo Que tá a lanterninha dele, ó De perfeito, né? Redondinho, ó Tá? Volante Girando E por aí vai Tudo prontinho Se você já tiver Os arquivos dashboard De veículos lá Vai tá tudo aí Vocês removam Então, ó Banche aqui Outra Ferrari Bonita Vou passando Barracks Não é funcional Esse caminhão aqui Se eu não estiver enganado Ele é funcional Eu não tô lembrado Porque é tanto veículo Não é pra descer não Sidney Eu não lembro se ele é funcional Ele é funcional Mas já quer com a versão Mais atualizada Deixa eu ver O que é que funciona Ah, o volante Aqui, ó Ele é funcional Sim, ó O volante E o velocímetro Olha aí, ó Olha o caminhão aí Quem procura aí Um Umas carretonas Bonitonas Aí, ó Tá vendo? Ele é funcional Sim Aqui eu Aqui eu não tava vendo Tem alguma tecla Que faz levantar Essa caçamba Mas Eu não sei Qual que era a tecla Que fazia levantar Despejamento Já o lixo Mas Vocês vejam aí Né? Qual que era isso aí? O Benson, ó Aquele caminhãozinho Adaptei esse gigante aí, ó O BF Inject Coloquei a nova Ferrari Top aqui também Tá? É diferente Da outra vermelha Tá? O modelo Você já viu Os farolzão Muito bonito O volante, ó Funcionando E por aí vai Se caso Travar aqui Por algum motivo Eu reinicio De onde parou, tá? Eu continuo aí Não se preocupem O Blade Aqui tem uns V8 Aqui que não pode faltar Tudo funcional A rézinha ali Nas bolinhas O pisca-alerta Aqui Eu não sei Onde que é Se é vermelho Pelo menos a réz Eu sei que funciona Mas o pisca-alerta É embaixo Aqui, ó O volante, ó Tá vendo? O... Tem um script Pra poder ativar o... O medidor de combustível Só que Eu deixei desativado Porque eu não gosto dele Mas tem aí Vocês podem Tá colocando na pasta Cleo lá Ele volta a funcionar E marcar o combustível Corretamente Então tem um Blistar Eu vou passando aqui Todos são funcionais Vocês já entenderam Então vamos passando aqui Porque é muito veículo Aqui, ó Blistar Aqui, ó Um de corrida Bobcat Aqui, ó Esse caminhonete Bonitona Também, ó Os marcadores Funcionando ali Os marcadores, ó Tá? Só o de combustível Que não vai funcionar Porque eu... Porque não Como eu disse Eu... Eu desativei aqui Porque senão Toda hora tem que ficar Indo num posto de gasolina É... Tem que ficar Indo num posto de gasolina Encher o tanque Enche o saco Pra caramba Então, ó Então vamos lá Boxburg Aqui, ó Adaptado, ó Boxville Também eu coloquei Um veículo aqui Pra não ficar sem Esse outro Bravura, ó Eu já... Eu já... Vou passando aqui E vou falando Esse aqui do... A versão do Ailton Senna É muito lindo Esse daqui, ó Como que é o nome Desse carro aqui? É McLaren? É McLaren? A versão do Ailton Senna A coisa mais linda É nova isso aqui, ó Isso aqui é recente Lançamento De 2018 De 2019 Olha que lindo Perfeição Olha os polígono Do danado Por isso que pesa No jogo Mas hoje em dia O GTA tá com Tantas coisas bacanas Aí, ó Só ver meu vídeo Lá de como aumentar O FPS Pesquise aí Que vocês vão ter Isso aí facilmente Igual eu tô tendo Aqui agora, tá? Essa McLaren aí É bonita pra caramba Né? O Bucaner Búfalo aqui De novo, ó É diferente do outro Bullet Só veículo aqui, ó Esse aqui é do Velocifurioso lá Que o Van Diesel Pula do prédio, né? Que ele rouba lá Dos árvores Blindado e tudo mais Esse carro aqui O Burrito Se eu não me engano Também é funcional Ele Funciona aqui Os esquemas Tá? Depois vocês veem Se não for Ele é de alta qualidade Burrito Ônibus também, ó Hoje não pode faltar Funcionais Tá? É um pouquinho difícil Encontrar esses ônibus Assim Importados Assim, ó Estilo O jogo original, tá? Mas olha aí O volante do ônibus Também funciona Mas é importante Mostrar que O volante Só o velocímetro Ele não tem, ó Mas o volante Ele tem Tá? Os dois ônibus Que tiver aqui No jogo É funcionais Então o que eu tava falando Eu já compartilhei É Eu vou passando aí Que vocês vão ver Dá pra mostrar as versões Até as cores Dos veículos Eu modifiquei De todos Pra ficar com as cores Mais bonitas Mais padronizadas Conforme o veículo Caminhão Aqui de cimento Também funcional É funcional O cheetah Cadê? É Eu tava falando Que eu já compartilhei Um pacote de veículos Tá? O pessoal já conhece Aí no No YouTube Que é Pac de veículos Inverfit Lá Steering O ônibus O ônibus Aqui ó Também é funcional Funciona as setas O volante Tá? Colhei Tadeira Pra não faltar E só que Aquela versão Lá Os veículos São até mais antigos Mas são tudo Veículos esportivos Igual este pacote E eu procurei Não repetir Os veículos Que contém lá Pelos que tem aqui Aqui são veículos Mais novos Esportivos Só que mais novos E atualizados Olha esse Dunia Aqui A perfeição Desse Dunia Aqui ó Ele é texturizado Mas olha só O realismo Que é esse caminhão Dunia Tem uns que parece De brinquedo Apenas gigante Tem uns Dunia Que parece As rodas de brinquedo Né? Mas olha isso aqui ó Tá? Então Todos os veículos Eu dei uma atenção Grande pra poder Pegar os de melhores Qualidade É o basculhante O Dunia Que é esse outro aqui ó Funcional também Tá? Então Eu procurei Como eu tava dizendo Ó Veículo novo Esse daqui Esse Esse Mustang Aqui ó Dodge Changer Funcionou Funcionou Isso aqui É novo Olha o farolzão Dele ó Com duas Barronas de LED Ali ó Tá? Então esses veículos Aqui não tem Na versão anterior Que eu já compartilhei Lá os compatíveis Aquilo é os Carros padrões Da época Lá do De Ferrari As Lamborghini Então aqui só vai ter Carro novo Aqui E assim conforme For lançando Eu vou montando Já tem outro Pacote de veículos Engatado já Então ó Elegante Elegia Eu tive que manter Esse Elegia Aqui Porque o pessoal Adora esse Nissan Skyline R Esse daqui Eu acho que é o R32 RT32 O outro que é o R Eu não tô lembrado Qual que é a versão Mas esse daqui é o antigo O do Brian De Velozes Furiosos Mantive ele No lugar Do Elegi Porque o pessoal Faz Drift Gosta Tá? Vocês Inventem aí O que vocês quiserem Em Peró Né? A Corvette Que não tem É tudo novo Esses veículos Como eu já disse Em Force Eu coloquei um aqui Pra não ficar sem O Esperanto também E o Euros Eu coloquei um novo Nissan Skyline Que é bonito pra caramba Também todos Todo funcional Ele é funcional A cor branca Repare que agora Tem cor branca E preta Dos veículos Olha aí Farolzão Volante Painel Tudo funcionando Detalhe que Quando acende a ré A luzinha no painel Lá dentro do carro Também acende Não sei se vocês Estão vendo Olha lá Letra P Letra R Olha que top Né? Ele altera Tá Então o negócio aqui Tá De arregaçar Esse pacote aqui Ninguém faz isso não É só eu que faço Pacote assim De veículos aqui No Youtube Esse aqui Você não costuma encontrar Em lugar nenhum Não Então cadê Eu tava Mostrando aqui O Euros O FBI Rancher Eu coloquei um veículo Para não ficar sem O FBI carro Também Feltz Eu coloquei Esse invocado Aqui novo Que fizeram Os melhores veículos De bombeiro De alta qualidade Também Tá Flash Não pode faltar Aqui Esse Esse veículo Tá aqui Que eu esqueci O nome dele Mitsubishi Caminhão Também funcional Também Esses caminhões São muito bonitos Pilhadeira Também Alta definição Fortune Glendale Que eu mantive E outra Outro detalhe Muito importante Que eu coloquei Veículos Corretamente Conforme os Veículos Originais Do jogo Por exemplo Glendale É um veículo De quatro portas Eu adicionei Este veículo Funcional De alta qualidade Com quatro portas Também Para que você possa Fazer as missões Ou quiser Que os veículos Pegar Membros De gang E eles Poderem Entrar Nos veículos Corretamente Vai estar Tudo aí Tá O Green Old Aqui também Quatro portas Com quatro portas Veículo de duas portas Com duas portas O Hermes Aquela nova Mercedes Vocês vão conhecendo Aí Tá vendo Carrinho de hot dog Eu coloquei um novo Minho aqui Que eu encontrei Bem leve Tem muito carro Aqui Que não precisa Dar atenção Só os principais Mesmo Hot Knife Aqui Nova Ferrari Coisa linda E as cores Tudo batendo Amarelo Vermelho Branco Preto Tá Os 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 esportivos Aqui de corrida Rotling Rotling B Só carrão Ó Ó Ó O Huntley Aqui Um Jeep Rustler Tá E os veículos Que já era tipo Esportivo No jogo Eu procurei colocar Também padrão Com estes novos O Infernos Que é um veículo esportivo Eu coloquei Ferrari Né O Rustler Que é um veículo Mais antigo Eu coloquei Esse V8 Aqui Esse GT500 O Hermes Aqui Que eu coloquei Um esportivo Aqui conforme padrão Né Mas Eu procurei Deixar mais ou menos Ao estilo Do original Mesmo E olha aí Jone Eu adaptei Aqui um outro Ônibus Aqui Kart Eu coloquei Esse Esse carrinho Aqui Né Que ele Tá como Kart Mesmo Porque só tem Um banco Aqui E funciona De boa Tá vendo A altura das rodas Tá certo Barulhinho Eu não testei Na corrida Lá Da missão De corrida Que dá Pra fazer Com ele Mas ele Funciona Só pra não Ficar sem Nada Você sai De boa Funciona De boa Ele é até Pequeno Parecendo Um carrinho De criança Parecendo Um bug Tá vendo Eu adaptei Tudo bonitinho Pra vocês O Landstalk Aqui Um outro Jeep Tudo funcional Também Até Esse caminhão Aqui É a coisa Mais linda Que tem Olha O trabalho 3D Feito Neste Caminhão Nessa Scania Olha Olha A seta No retrovisor Funcionando Trabalho Bem feito Olha O áudio Seta Olha É tudo LED O caminhão É novo Deixa eu sair Porque não dá Pra ver Aqui Mas É tudo Funcionando Aqui O interior A coisa Mais linda O caminhão Volante Funcionar Olha O interior Olha o painel Do bicho Olha O marcador De seta Só o velocímetro Aqui Que não ativa Nessa modificação Tá Alguns carros Não vão ativar Só se você Colocar a versão Mais nova Dos Dos Do mod Dashboard Lá Mas pode ser Que travem Outros veículos Então eu deixei No esquema Que funcione Pelo menos Tudo Aqui Sem travar Tá Como eu já Expliquei No início Manana Aqui Carro top Também Meso Jeep Em alta Definição Funcional Mobin Aqui Também Quatro Portas Também Monster Que eu Adicionei uns Aqui Que não pode Faltar Esse aqui Também É top Ele não é Funcional Mas Pra não Ficar sem Olha só Que top Essa roda Desse Monster Aqui Olha Armas Ó Ó Ó Eu achei Muito Louco Isso aqui Eu coloquei Só pra não Ficar sem Só essa roda Muito louca Bem trabalhada Tá Um Monster Normal Aqui Também Esse aqui É o Monster Padrão Do jogo Que eu achei Muito legal Também Se escapar Dele Tá Tudo Reguladinho Muller Caminhãozinho Em alta Definição Aqui Também As rodas Perfeitas Bem realistas Tudo em Alta Definição Olha Até o Cortador De grama Olha só A qualidade O nível De qualidade Desse Cortador De grama Nível De detalhes Em alta Definição Tem até O escapamento O bicho Invocado Nébula Também Esse jipe Ó O jipe Novo Que nós Temos aqui O jipão Novo Aqui Os farolzão De De LED Ó Ó A tecla J Que acende Os farolzinhos Aqui De LED Dele Ó Eu tava procurando Qual que era Ó Tudo funcional Ó Tudo funcional Ó A seta A ré Tudo funcionando Aqui E de dia É meio difícil Ó Volante O jipe Aqui ó Tudo Tudo top Hein É pouca merda Não É muita Ó O branco Ó O branco Que é Mais lindo Ainda Furgão De notícia Eu coloquei Esse Fox New Aqui Que eu achei Oceanic Quatro Portas Eu coloquei Esse invocado Né Oceanic É um veículo Antigo Então eu coloquei Esse antigo Quatro Portas O Packer Também Aqui ó De alta definição Patriota Deixa eu mudar Aqui o lado Que os veículos Não estão aparecendo Cadê? Patriota Perenial Aqui Um veículo Também novo Caminhãozinho Também funcional Tá? Do mesmo estilo O Poenix Funcional Picador Ele não é funcional Mas ele É em alta definição Dá pra fazer A missão Porque ele Aberta A caçamba Ali atrás dele Ó A missão Com O Rider Que ele fica Jogando as caixas Lá de trás Do carro Né Veículo policial Também Ó Os veículos policiais São todos funcionais Tá? Ó Ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó O volante Ó o velocímetro Ó o velocímetro Tá vendo? Ó Veículo policial Funciona tudo Aqui Ó Tá? Farolzão Invocado Letra J Acende o LED Então Até os veículos Da polícia Aí né Pony Ó Premier Nova Porsche Aqui As novas Porsche Esse daqui Tão bem Um Três LED Assim ó Esse aqui Esse Mustang Dos novos Né Que o O Nando Moro Tem um bicho Desse aqui ó Tem esse E um antigo Lá o Nando Moro Quem conhece o Nando Moro Aí Ó O dele é azul Novo ó 5.0 Você é louco Motor 5.0 Qual que era? Ele é o Previon Primo Um Lancer Evolútil Que não pode faltar O Rancho Aqui ó Rancho Lurie Também O Rancho Policial Também é funcional Invert Esse veículo Outro caminhão Também funcional Ó Ó O detalhe Da grade Do farol dele É funcional Ó Ó Ó os detalhes Ó Que top É a estrutura 3D Mano Eu pago um pau Pra essas estruturas 3D Bem definidas Ó Olha Ó o teto Solar do bicho Ó É muito Muito top O negócio aqui Cadê o interior Meu Deus Aqui ó Cadê a câmera Aqui ó Show hein Cadê o Qual que era Que tava Tava no Roditrin Agora o Regina Aqui ó Essa Audi É linda Essa Audi É top As rodas Perfeitas Ó Remington Que é o carro Antigo De fazer Low Rider Pra ficar pulando Eu coloquei Esse aqui Também Funcional Ele tem A suspensão Hidráulica Também Tem tudo E o rino Eita o rino Esse rino Aqui eu achei Muito louco Ele ó Deixa eu ver se Vou mostrar pra você Que ele é funcional A esteira A esteira dele ó Embaixo É funcional Tá vendo Tá Não vai pra água Não Eu quero mostrar A esteira Ó Ó A esteira O problema É acertar Um tiro Aqui na multidão Tá Então Tá aí Rino Aqui Show de bola Romero Romero Também ó Em alta definição Rumpo Também Você vê pelas rodas Só pelas rodas Esse outro Lancer Top dos novos De corrida Funcional Esse daqui Também Esse aqui Eu acho que é Coingning Não sei o nome Disso Coingning Um carro novo Aí Dos novos Coing Deixa eu ver se tem o nome Dele aqui Não é Coing não É Tô confundindo Ele E o Aira O Aira Eu sei que é carro dos novos Lançamento Mas Volante Funcionando Painel Aqui Parece um painel 3D Se eu não me engano Olha Ah O velocímetro Funciona E é o contrário O velocímetro Gira Anti-horário Olha lá O velocímetro Bicho Caralho Carro invocado Muito bonito Onde é que eu tava Aqui Sand Sadler Sand King Também Funcional Savana Esse Savana Aqui Eu havia Iniciado Com ele Aqui Ele é um veículo brasileiro E um Opala Só que Eu fiquei com dó de tirar Ele Olha o nome do autor Aqui E eu vi que ele tem Uma qualidade Tão boa E eu resolvi Deixar ele aí Eu nem Deixei ele aqui Esse Opala Aqui Só pra falar Que tem Ele é funcional Ele tem a luz De ré Freio Deixa eu ver Se eu consigo Ele funciona Tudo As opções Aqui Vou engatar A ré Aqui Não Não é funcional Não Tô confundindo Mas eu vou Deixar ele aí Pra vocês Eu nem me Preocupei Em trocar ele Só fiquei com dó Ele é tão Bonitinho É tão bonito Ele Você vê A estrutura 3D Combina Com o carro Não é aquelas Versões Mal feitas Sem estrutura Nem nada Ele Ele tá Compatível Com os veículos Aqui Apesar de não Ter as funções Mas ele tá bacana Temos aqui Uma BMW Antiga Mas muito bonita Funcional Segura e car Também Alta definição Esse outro veículo Aqui Esse Esse aqui Esse aqui É o Focus Funcional Tá Volante Girando E tudo Focus Invocado Quatro Portas Tudo funciona Onde é que eu tava Sentinel Solar E ao foco Star Ford Aqui Também Stallion Nando Moura Tem esse aqui Se eu não estiver Enganado Esse Ford Aqui Esse e um outro Stratton Street Aqui a limusine Também Super GT Esse aqui é Top dos top Esse Bugatti Aqui Sultan É Sulta É um Tesla Deixa eu ver Maserati Que a frente dele Tem Um design Daqueles carros Estilo Tesla Que é só o LED Mas é um Maserati Aqui Um Um Esportivo Aqui Japonês Subaru Não pode faltar Também Junto com Lancer Para fazer companhia E não travou O jogo Que bom Swatvan Também Em alta definição Swapper Esse Swapper O que era? Swapper Era aquele Carrinho Que limpa a rua Aquele carrinho Véi Ninguém nunca anda Com ele Eu resolvi colocar Esse aqui Esse Ford GT Aqui No lugar dele Porque ele é funcional Acende a ré Volante Tudo Ninguém anda Com aquela Bostinha Véia De ficar limpando Rua Então eu resolvi Colocar esse carro Aí Tá Tá Roma Aqui A Mercedona Tampa Esse tampa Aqui Não encontra Encanto Nenhum O que me passou Esse daqui Foi um Um rapaz Que eu não me lembro Acho que era Ghost O nome dele Esse veículo Aqui Não encontra Ele é funcional Ele é funcional Olha a roda Do bicho Pinça Olha a largura Da tala Da bicha A tala Da roda Os led Do farol Funcionando Nossa Volante Esse carro Aqui É um dos Shelby Esse carro Aqui É um Cadê o nome G1 Remy Ali É um dos meus Preferidos Esse E agora Vocês vão ter Qual que era o nome Dele Tampa Ele é o Tampa Aqui Táxi Também Alta definição Top Fan Aqui Também Alta definição Tornado Tá Essas Porsche Linda Olha Funcionais Todas funcionais Tá Quando eu falo Funcional É tudo Até Todos os veículos Que tem Aerofólio Eles vão levantar Outro detalhe Que eu já ia esquecendo De falar Se tiver Aerofólio Veículo Deixa eu ver Se esse aqui Tem Esse daqui Eu acho que Não tem Aerofólio Essa Porsche Aqui Ela não tem Mas ela é Funcional Funciona tudo Muito bem Trabalhada Roda Pinça Tudo Volante Girando Velocímetro Mas tem aquele lá Que eu mostrei Lá do Do Ayrton Senna Todos os veículos Que tiver Aqui É o Broder Aerofólio Eles vão levantar Em alta velocidade Tá Cadê É o Bucane Aqui ó Esse aqui Tem um Aerofólio Tá vendo E se você tiver Em alta velocidade Ele se ajusta Ó Ó Ó Inclinando Diminui a velocidade O aerofólio Ó Ó Que top Mano Olha que lindo Bagulho Ó Se você diminuir A velocidade Ele se ajeita Tá Isso com todos Os veículos Que tiverem Aerofólio Deixa eu ver Eu acho que Esse aqui Deve ter Deixa eu ver Só confirmar E eu já continuo Tá aí ó Tá vendo Olha É alta ainda E é duplo ainda Tem um de carbono Ali no meio É um aerofólio Duplo Ó Se você diminui A velocidade Ele fecha Ó Bem devagarzinho Ó Tá vendo Top Hein Esses caras São fogo Ó Tá Tá Isso aqui Eu já ia esquecendo De falar Onde é que eu estava Estava aqui ó É Tornado né Que é a A pocha aqui Das novas O reboque Também Alta definição Trator também Bonito Caminhão de lixo Também Bonitão O reboque O reboque Que era o Tug Que fica nos Aeroportos Eu adicionei Isso aqui né Ninguém fica andando Com Tug Então eu coloquei Isso aqui ó Esse aqui Que se chama Koening Koening Singer Segue Vai lá saber Como é que se Pronuncia isso Funcional Também O bicho Tá Ó O aerofólio Dele ó Ó Coisa Bonita Todo Funcional Volante Só o volante Não tá girando Mas Tá bom Demais Turismo Outra versão Aqui de Ferrari Uranus Outra modelo De Porsche Caminhão De luz Que eu coloquei Aqui Vincent Também ó Bonitão Virgo Voodoo Vortex Eu coloquei Um Vortex Aqui Diferente Que apareceu Novo Que isso aqui Vortex É um veículo Muito raro De se encontrar Deve ter Só uma meia dúzia De Vortex Aí pela internet Desde Quando lançou O GTA Olha esse caminhãozinho Aqui com cachorrinho Na porta Olha só Que legal O dog Bem legal Né E é um caminhão Em alta definição Aqui ó Que eu coloquei Para vocês Né Walton Outra Audi Bonitona Aqui Funcional Willard Também Os veículos Dos novos Windson Coloquei Essa Mercedes Sem o Upro Eu coloquei Um caminhãozinho Aqui Yanker Outro caminhãozinho Aqui Bonitão Yosemite Que não pode Faltar Também F-150 Funcional E esse Z-350 Que também Funcional Né E não pode Faltar Um volante Girando E tudo mais Tem uns Extras Não Acho que Só vai ter um Helicóptero Que já veio Que o Ghost Lá que eu falei Ele tinha passado Que é um Helicóptero Deixa eu ver Qual que é Aqui tem dois Né Este Policial Maverick E esse outro Aqui ó Que é É um helicóptero Em alta definição Tá Mas é Alta definição Mesmo Ó Ó O trabalho Dele Ó O trabalho Da estrutura Dele Ó Até os Pezinhos Onde o CJ Fica ali Ó Os controladores Tudo Tem o painel Controle Ó Olha só Ó Ó A hélice Ó Como tá bem Feita Ó Então Até o helicóptero Tá bonitão Aqui ó E deixa eu ver Trens Deixa eu ver se eu coloquei Eu coloquei Vagões de três Também Em alta definição Tem um outro aqui ó Ó E automaticamente Alguém Alguns inscritos me pediram Aí queria saber Como que era Com o trem Sai a fumaça Então É esses modelos De trem São russos E os russos São foda E aí já colocou Os trem Com a estrutura 3D Impecável Realista E já saindo Fumaça É do próprio Tren 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 Eu acho que Só acha Lá no site Liberty City Rússia Eu acho que É um site Assim Tá aí Vai estar junto No download Aí o site Desse trem Né Vou até desativar O NB Series Pra vocês verem Originalmente Olha só A estrutura 3D De trem Como é realista Os caras Parece que são Apaixonados Por trem Porque ó Eu ativo O NB Series Ele coloca Um efeito De cromada Aqui Desativo Cadê E olha aí Tá Tren Um trem Tren Tá Impecável Tren De carga Cadê Meu Deus Tren De carga Esse daqui É o Vagão Zinho Aqui Pra você Poder fazer A missão De boa Tá Também Em alta Definição Vagão Continuação Continuação E o bonde Que aparece Em Sanfiero Aqui Também O mais bonitinho Aqui Que eu adicionei Aqui Que vai ficar rodando Lá pro Sanfiero E é isso aí Especial Só vai ter dois Aqui Especial Não Aqui Alguém morreu O Glenn Shit Que é esse veículo Que é esse veículo Aqui Bonitão Pra não ficar Sem nada Que ficam lá Aparecendo Como se fosse Os carros Fantasma Carro com a estrutura 3D Top E o outro O Sadler Shit Eu coloquei Essa mercedona Aqui Bonitão Funcional Também Tá Ó Os led Zinho Da Lanterna Pisca Alerta Ó Olha Olha A roda A roda Dessa mercedona É top Volante Funcionando E por aí vai Eu acho que ela tem Aerofólio também Deixa eu ver Ó O aerofólio Bem pequenininho Ai meu Deus do céu E no aerofólio Ainda tem O bagulho Ah não É o encaixe Ali do Da acendedor Ela encaixa Em cima Do freio Ali ó E é isso aí Galera Um super pacote De veículos Exóticos Tá Mas Como vocês viram É diferente Da versão anterior Os veículos Que tem lá Só uns Dois Ou três Que devem ter Aqui Mas ainda Não é iguais Tá É diferente Face download Adicione direto No modo de load O link de download Vai estar na descrição Do vídeo E Se você já tiver As modificações De veículo invertido Vou mostrar aqui Pra vocês Fica mais fácil Se vocês Olha aqui O pacote Tá aqui Certo Isso aqui ó Já vou deixar Aqui dentro Do pacote Tem esse olho Aqui Open limit Adjust Tá Compartilhado Pelo site Da mixmods Aqui ó Pra ajudar A carregar Tudo aí Isso daqui ó Se vocês já Tiverem isso daqui Vocês removam aí Tá Porque eu não sei Se você tem a versão Mais antiga Ou mais nova Remove E deixa só esses daqui Que tá aqui Do jeito que tá aqui Do jeito que vinha aqui Para vocês testarem Aqui vai ter a pasta Veículos As motos Dos pessoal Os autores Os créditos E tudo mais Vai tá Todos assim Tá É O site Onde eu fiz O download Aqui GTA Inside GTA Inside GTA Vice City Russo Tudo Tá tudo aí Organizadinho Aí separado Pra vocês Então vocês já Entenderam Se travar É por causa Desse bicho Aqui ó Tá Os veículos Functions Tá Ó Ó Já até deixei aqui ó Pra ativar a gasolina Isso aqui é o Que ativa a gasolina Vocês recortem Daqui ó E coloque pra cá Aí ativa o ponto De gasolina Só que você vai ter Que ficar indo direto No posto de gasolina Eu já deixei aqui Dentro aqui Pra ficar desativado Porque tem um pontinho Final aqui Ele desativa a pasta Pro modo de luar Não carregar E o resto Vai funcionar tudo aí Beleza Então galera E um outro detalhe Importante Não Tá certo Só isso Tá Aqui não tem A modificação De veículos Não Tá certo Só isso O resto É tudo opcional Vocês adicionem O que vocês quiser Se quiser atualizar Vocês atualizam Testem aí E tome cuidado Tá bom Beleza Então galera Então Fui